A novela Cuidado com o Anjo, protagonizada por Maiter Perrone e William Levy, completou mais de 12 anos desde a sua exibição original. O folhetim escrito por Delia Fiala foi exibido no Brasil pelo SBT em 2013 e fez sucesso. Em homenagem, vamos relembrar seus personagens e ver como estão e por onde andam os atores e atrizes da novela Cuidado com o Anjo. Assiste até o final porque o vídeo está muito interessante. Então galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, caros criminais, entre outras coisas. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha que você vai comentar vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez o comentário também. Ah, me segue lá no Instagram que é Diogano com 3 horas no final, hein. Tá beleza? Bora lá. Número 10. Nailéia Norvind, Viviane. Nailéia já tinha carreira consagrada na Televisa. Após Cuidado com o Anjo pela primeira vez, foi protagonista em Para Volver a Amar, um personagem diferente de tudo que já havia feito. O seu último trabalho foi em Cunha de Lobos em 2019. Atualmente ela tem 51 anos. Número 9. Ana Patrícia Rojo, Estefânia. Ana Patrícia atualmente tem 47 anos. Ana já tinha uma carga de longa data quando fez a novela. O seu papel mais marcante é a Penélope de Maria do Bairro. A sua última novela foi S.O.S. Me Estou Enamorando. Número 8. Sarai Messa, Tininha. Sarai, que deu a vida a impagável Tininha, que conversava com o espírito da sua avó, atualmente com 22 anos não atua nas novelas, se dedicando somente aos estudos. O seu último trabalho foi em Rafaela, em 2011. Número 7. Sherlyn Gonzalez, Rosa. Sherlyn é mais conhecida no Brasil por interpretar Liliana na novela Amores Verdadeiros. Os seus últimos trabalhos foram em Antes Muerta, Clitita, Ao Lado de Maiter Perone e Que Lepassa, Mi Familia. Ela tem 36 anos hoje e, após cuidar com o anjo, a bela jovem atuou ainda em Uma Família com Suerter. Número 6. Laura Zapata, Ofélia. Consagrada por fazer sogra das megeras, a atriz continua na TV e o seu último trabalho foi na versão mexicana da novela O Bem Amado. Ela é o bem amado. Laura tem 65 anos e também é conhecida pelas polêmicas que se envolvem, ao perseguir sempre a sua irmã, a famosa cantora mexicana Thalia. Número 5. René Strickler, Leopardo. René Strickler, que deu vida ao Leopardo, foi um dos maiores galãs dos anos 90, conquistando fama e o privilégio de amar. O ator de 59 anos não para de trabalhar. As novelas mais recentes foram Coração Indomável, A Cor da Paixão, Que Te Perdonez Dios, A Sombra do Passado e Solteiro com Irras. Número 4. Maya Michalska, Branca e Ivete. Maya Michalska deu vida a Branca e Ivete. Atualmente ela tem 47 anos e o seu último trabalho na TV foi em 2019 na novela Silvia Frente a Ti. Número 3. Helena Rojo, Cecília. Helena é uma das atrizes mais prestigiadas do país e um de seus papéis mais marcantes é a Luciana Duval de O Privilégio de Amar. Novela que já temos um vídeo e eu vou colocar aí nos cards para vocês. De lá para cá, Helena participou de várias novelas de sucesso, entre elas, Ugly Betty, Cuidado com o Anjo, Coração Selvagem, Por Ela Sou Eva, entre outras. Hoje, com 77 anos, a sua última novela foi The Acordas de Me. Número 2. William Levy, João Miguel. O ator se consagrou na emissora mexicana protagonizando várias novelas no horário nobre, como Sortilégio e Triunfo do Amor. O ator tem 41 anos e o seu último trabalho na TV foi em 2021 na nova versão da novela Café com Aroma de Mulher. William também trabalha no cinema, já tendo participado de um filme da saga Resident Evil. O desejo do ator é se fixar na TV americana ou no cinema de lá. Número 1. Maitê Peroni, Malu. Na época de Cuidado com o Anjo, a atriz ainda estava no grupo RBD e no ano seguinte a banda acabou. Maitê se fixou nas novelas e protagonizou várias nos anos seguintes. O destaque vai para Meu Pecado, Triunfo do Amor e Antes Muerto Aquele Tita. Ao lado de Angelique Boyer, Maitê Peroni é uma das atrizes de maior prestígio da nova geração da Televisa. Atualmente tem 38 anos e já ganhou um prêmio de melhor atriz por sua atuação em Antes Muerto Aquele Tita. E seu trabalho na TV mais recente foi na série Oscuro Deseo. Então é isso pessoal, vocês gostaram de relembrar os personagens dessa ótima novela? Quem que você acha que mais mudou, hein? E qual outra novela mexicana que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo aqui, hein? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos, hein? Até a próxima. Fui! 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 Fui!